O que não pode é a gente ficar aqui, poder entrar a gente pode, poder gravar a gente pode, o que não pode é a gente não se deixa embora. Boa tarde, meu nome é Fernanda Sanches, eu moro em Caraíba, Ponte Seguro, na Bahia. Eu peço a Rui Costa, a Cláudia Freire para nos ajudarem aqui, estou na Ilha do Sal, em Cabo Verde. Estamos exilados aqui porque a companhia Cabo Verde Airline nos recusa de nos tirarmos daqui da ilha. O governo da Cabo Verde já disse no decreto que nós podemos sair, mas eles não estão cumprindo com o papel deles de nos tirar aqui. A Ilha do Sal não produz nada, aqui só tem sal e nenhum pé de árvore, você não consegue plantar nada, então tudo tem que vir de fora. Começou o racionamento aqui, o racionamento só vai durar dois a três dias. Nós viemos para cá quando essa epidemia não estava ainda acontecendo, e o meu bucho era para ter saído há quatro dias atrás, e estamos aqui ilhados, simplesmente ilhados, não estamos curtindo... Ah, estão curtindo? Não, não estamos curtindo nada, não temos energia para curtir nada. Aqui a cidade é em euros, a Cabo Verde Airline não está ajudando com custo nenhum nosso. A gente precisa, por favor, que esse vídeo seja divulgado, é hashtag Cabo Verde Airline, e o consulado do Brasil nos está ajudando, mas vocês sabem como é o Brasil, é tudo muito devagar. Aqui tem vários europeus, eles já estão saindo do aeroporto, já conseguiram, estão saindo, já todos foram repatriados, estão todos lindos, plenos e maravilhosos indo embora para a nossa casa. Porque eles, o voo veio buscar, mas a Cabo Verde Airline não quer tirar o voo daqui, porque por questões econômicas, e a gente está aqui ilhado.